Batuba é um lugar muito especial pra mim, foi o primeiro lugar que eu fiz Bowling na Rocha, eu tive até uns 11, 12 anos. Eu lembro falando com a galera que tava aqui a primeira vez, falando isso aqui, essa linha, não tem nada, ninguém não escalou aqui. Em setembro do ano passado eu comecei a tentar esse projeto e foi um processo longo. Primeiro tentando movimento por movimento, até descobrir que o boulder era realmente possível e depois foi uma guerra com a temperatura, porque eu sabia que eu tinha que esperar o inverno, mas sou cabeça dura, né, e continuei tentando mesmo com o calor e não rolou. Vamos, 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 isso, rua, vamos, isso, vamos, vamos. Um foio é esse, meu nieto, meu nieto, meu nem de ver. Eu só quero mandar esse boulder Eu não sei se vai ser V14 ou V15 Mas essa é a linha que eu sinto que eu ia escalar Desde que eu vim pra Ubatula a primeira vez E fazer essa primeira ascensão Ia significar muito pra mim 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 Ia significar muito pra mim